O senhor acredita que Caxias será escolhida quando sair da regional? Caxias tem todos os requisitos necessários para que a regional, o Jogos Escolares Maranhenses possa acontecer aqui na cidade. Tenho certeza absoluta que após a gente verificar tudo isso, Caxias é uma grande cidade para sediar. E devolve um maior número de jovens, um maior número de praças esportistas, o contato e o apoio que a gente direciona a todos aqueles que fazem os Jogos Escolares Maranhenses. Estamos preparados para receber e apresentar a nossa juventude regional de Jogos Escolares Maranhenses. Mas estamos aqui em reforma, em ampla reforma dessa praça esportiva, para que a gente possa oferecer comodidade, para que a gente possa oferecer essa praça esportiva com qualidade. Então eu tenho certeza que nessa disputa Caxias é um grande nome e que a gente dará todo o aparato necessário para que essa regional aconteça dentro do nosso município. 2 de junho, todos vocês sintam-se convidados, a presença de vocês é extremamente importante. Tanto daqueles que vão praticar Jogos Escolares Maranhenses vão participar, como os pais. A gente apresenta segurança, qualidade, infraestrutura, o aparato necessário. Então nós teremos um dos maiores Jogos Escolares de toda a história do município de Caxias, com o maior número de escolas inscritos, o maior número de jovens inscritos, de modalidades presentes no 45º Jogos Escolares Caxienses. Então você é nosso convidado e vale-se assaltar. Pela primeira vez na história do interior do estado do Maranhão, o ministro virá para a abertura dos Jogos Escolares. Isso mostra a importância que tem o Mídio dos Esportes. É a hora de que a gente possa abraçá-lo, para que nós possamos conquistar muito mais espaço, juntamente nessas praças esportivas. É, entendemos que a importância, quando se trata do desporto escolar, traz os benefícios para o nosso município. Caxias realmente tem todo um posicionamento dentro de uma grande estrutura que nós temos, de iniciarmos os Jogos Escolares Caxienses no dia 2 de junho. Tem montado toda uma estrutura, tentamos toda uma logística. Sem dúvida, Jogos Escolares Caxienses vai ser um dos maiores jogos da história de Caxias. E assim nós estamos planejando. A Secretaria de Esportes realmente tem planejado muito bem com toda a sua equipe, porque a Secretaria de Junta realmente tem contribuindo. E assim, a gente tem que entender que o momento de nós fazermos o desporto escolar, o esporte educacional nesse momento é muito importante para a gente, para a Caxias, para a gestão municipal, realmente tem contribuído muito. E assim nós estamos sediando agora a sede regional. Hoje a reunião foi para isso, para discutir todo o planejamento da SEDEL que está trazendo para a Caxias. E vai começar em julho, em julho é regional. Então assim, Caxias como a estrutura que tem, com toda a estrutura, com todos os benefícios que vai ter diante do governo municipal, a gente tem todo o prazer de trazer e agradecer. Agradecer ao nosso secretário Naldir Lopes, dentro da SEDEL, que tem também ajudado muito, dá esse suporte, dá esse crédito de confiança que Caxias possa realmente trazer essa região na Bacaxias. Então para nós é de fundamental importância, a SEDEL está trazendo, juntamente com uma parceria com o município de Caxias, que é um gestor municipal que tem dado esse apoio e tem contribuído muito para isso. Então para Caxias é de fundamental importância, os gestores municipais, os técnicos, os professores e os donos da festa, que são os atletas. Então para nós Caxias, hoje está de parabéns e vamos guardar essa grande festa, tanto do Jex Caxiense, o 45º Jogos Rolandos Caxienses e a regional que será em julho. Primeiramente uma satisfação, até porque Caxias é um dos maiores polos de esporte educacional do Maranhão. É sempre um prazer vir em Caxias, Caxias que tem uma estrutura de instalações esportivas maravilhosa. E aqui nessa regional dos cocais é uma das maiores regionais do estado do Maranhão e viemos hoje visitar as instalações esportivas novamente, já que o ano passado Caxias não foi sede das regionais dos Jogos Escolários Maranhenses. E esse ano retorna concorrendo com o município de Codó. Mas não tenho dúvida nenhuma que Caxias está bem preparado. O que a gente espera é que quem ganhe com isso são as estreias do evento, são os atletas, já que naquele período de julho vai passar mais em torno de 3 mil pessoas, os 3 mil jovens atletas que vão estar competindo em 7 modalidades, 5 coletivas e 2 individuais. E esperamos que Caxias possa nos receber bem com as instalações, né? E que sempre é um prazer estar aqui no município, já que o município também respira esporte, é exemplo de gestão esportiva e o que a gente espera é que possa agraciar com uma das regionais dos Jogos Escolários Maranhenses. Tem quanto tempo para dar a resposta sobre a escolha da sede? Como falamos na reunião, nosso prazo para nota oficial nós temos até o dia 3 de junho. Na verdade, só temos duas cidades para visitar das 17 que foram candidatas a ser sede, né? Então está faltando Caxias e vamos encerrar amanhã em Codó. E oficialmente no dia 3 de junho sairá as 11 cidades que vão realizar as regionais dos Jogos Escolários Maranhenses. A previsão é que as regionais sejam quanto? As regionais vão começar no dia 22 a 28 de junho, a regional metropolitana da Grande Ilha. E o período de julho, do dia 3 ao dia 31 de julho, serão as outras 10 regionais dentro do estado do Maranhão.